O nosso pai aqui conseguiu localizar um estegossauro que tá ameaçando agora a gente Nosso pai tá analisando se vale a pena ou não caçar, mas com certeza vale Já que ele tá sozinho aqui, ó, distante da sua família, do seu grupo, do seu bando Ninguém mandou, galera, agora vai virar o nosso almoço Mas você tem certeza disso? Nosso pai tá chegando bem na manha, ó, como quem não quer nada, analisando ali Vendo os pontos fracos para atacar, a gente também, opa Olha isso e já foi pra cima, boa, deu uma mordida, quebrou a perna dele, beleza Vamos com calma aí, pai, relaxa, você já acertou a primeira E o estego ali ameaçando, o engraçado é que a gente achou esse estego quando ele tava gritando Ele tava no meio do mato gritando, bem aleatório Ih, tá mordendo ali, ó, nossa, tomou várias sabadas, será que nosso pai aguenta? Difícil, muito difícil Ele tá muito machucado pelo que eu tô vendo, pai, aguenta aí, fera Agenta aí, fera, ó, vou tentar atacar também Olha a audácia Isso aí, toma, mordeu Não, nosso pai foi eliminado Aí, mordi Agora eu vou atacar ele Nossa Nossa, nosso pai ali tá dando uns drift ali atrás Aí, mordi Quase Você eliminou o meu pai Caraca, o estego feroz, ele tá bravo o estego Nossa, a gente perdeu nosso pai, velho, pro estego Eu achei que ia ser uma caçada simples, de boa Mas não Nosso pai, pelo que parece, tá vivo, na verdade, ó Tá até mandando uns break aqui, uns break dance E o estego deitou Vou lá ameaçar ele agora Bom, a nossa caçada ainda pode continuar A gente pode tentar conseguir O problema é conseguir, né Na verdade Tipo, a gente não tem prioridade em comer nossa carcaça Aqui, pelo menos, nesse servidor, não A gente pode continuar caçando Será que eu me vingo do estego? Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ele em pé E aí ele não vai conseguir se recuperar E uma hora ele vai cair Estrategia Tá mandando uma sabada pra gente Aqui pra ti, ó Não, galera Eu acho que não vale a pena a vingança Não vale a pena Vamos deixar ele vivo A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Isso Você teve sorte Lutou bravamente Tentou só sobreviver, no caso, né Nosso pai, ele que não aguentou Dar uns ataques nele Vamos voltar aqui pra carcaça Ai, ai, ai Que que é isso, pai? Eu achei que você ia conseguir Ih Espinossauro Tem espinossauro, velho, por aqui Essa não, eu saí correndo Eu saí correndo Ah, eu queria, pelo menos Dar uma mordida ali na carcaça Nosso pai Zoeira, zoeira Eu queria, pelo menos, sei lá Dar um enterro digno O estego tá lá, sentadão Oh, oh, o estego Oh, coitado do estego, velho Já era E deu uma rabada no espino O espino mordeu Eliminou O estego foi eliminado Caraca, viu? É o karma Capaz, que karma aqui, coitado do estego Ele só se defendeu E o espino também ameaça Esse espino é sinistro, velho Calma, espino Não sei o que é teu território Aqui, na verdade Eu nem sabia que era o território dele O cara tava escondido Ui, tá vindo? Meu Deus do céu, Berg Cara, cara Tu já tem comida, cara Tu já pegou o estego ali, ó Pra quem vem atrás de mim? Que isso? Vamos fugir o mais rápido possível agora Tentar se distanciar Infelizmente a gente teve que deixar a carcaça, né Nosso pai ali atrás Mas não tem o que fazer Agora ela tá sendo guardada Por um espinosauro Que já tem uma carcaça também De estegossauro Então a gente vai sair correndo aqui Tentar encontrar uma outra família Sei lá Acabei ficando órfão Mas acontece, né galera? Porque tipo assim Senta que lá vem a história No tempo dos dinossauros Geralmente poderia acontecer muito isso De um dinossauro adulto ir caçar Acabar falecendo E aí os filhotes Ficando sozinhos Legal Vamos correr Eu já nem sei pra onde eu tô indo Tô mó perdido aqui Caraca, pra onde eu vou, véi? Vou pra cima ou pra baixo? O espino não deve tá seguindo agora Muito bom Claro, né? Ele tem o território dele Não tem por que sair de lá Ainda mais com duas carcaças Ele viu uma só, né? Que é a do estego Mas daqui a pouquinho ele acha a outra Então vamos ir aqui pra cima Subir aquela montanha e tentar ver ao redor Alguns centímetros depois Eu estava subindo o morro aqui E olha só no que eu tô vendo Tem um sucumimo ali embaixo, ó Tá vindo na minha direção Será que ele vai querer me caçar? E eu também escutei outro tiranossauro rex aqui Ih, rapaz Já vou ser adotado assim rapidão? Oh, será que não? Ó, tão ouvindo? Tô ouvindo grito aqui Eu acho que ele tá ameaçando alguma coisa Ali, ó Tô vendo ele Ih, rapaz Tem um alossauro ali, ó Eu acho que ele tinha que estava caçando o alo Ele acabou perdendo de vista E o alo saiu de fininho aqui Olha lá o alo indo pra baixo Sai daí, alo Volta Tu tá indo em direção ao ninho do espinossauro Opa Eu tenho que lembrar que tem um sucumimo aqui atrás da gente Não posso vacilar Nossa, tem um tiranossauro ali, ó Olha Aqui, rex Rexinho, aqui tô eu Dá amizade pra ele, ó Cara, tô aqui Isso Ó, mandou um grito Aqui, ó Olá Tudo bem? Vou mandar amizade aqui Eu acho que ele não me vê Ele é meio ceguinho Se quem você tá viajando Não tá entendendo nada Esse rex aqui Eu acho que ele acabou tomando Olha o sucumimo ali Rex, me defende Vai Vai, rex Eu vou nada Olha o sucumimo ali atrás de ti, cara Ele tá atrás de ti Ameaçou Não Vai pegar o rex, véi Tá mordendo ele Onde é que eu tô? Você acordou, tiranossauro o rex Ih, ele tá gritando Tá pedindo socorro Vou tentar defender Calma, rexinho Tô indo Tô indo Tô mordendo aqui Um morde o outro agora Vou morder ele Ele derruba Não Ah, galera Voou longe Ah, infelizmente A gente acabou perdendo Então tiranossauro o rex Ele tava meio dormente Ele tava dormindo Acho que ele é recente acordado Provavelmente E o sucumimo Conseguiu finalizá-lo Tentei defender ele ali O máximo possível Mas, né Não deu certo E eu não sei como é que ele tava Caçando aquele alossauro Eu não sei como é que o alossauro Eliminou ele, na verdade Mas pelo menos Olha lá Ele tá sentadão lá agora Mas pelo menos a gente Conseguiu encontrar Um outro tiranossauro o rex Ao qual eu achei que a gente Nem encontraria É verdade Mas achamos Mas infelizmente Mas infelizmente No caso Esse tiranossauro o rex Tava meio lelé da cuca Vamos indo agora Em direção a outro local Vamos ver se a gente acha Alguma coisa Espero que sim Eu vou ter que deitar Na verdade Eu preciso tomar água E comer Eu poderia descer lá Onde tá aquele espino e o alo Mas Temos problemas Eu acho que não vai dar bom não Finalmente Depois de andar por tudo Eu consegui achar aqui Um laguinho Não tão longe Na verdade Da onde a gente tava Lá com o espinossauro Tiranossauro E aquela galera Mas foi uma caminhada Até que longuinha Assim Entre aspas Eu consegui caçar Um orodromeus Aqui ao qual Eu já consegui saciar A minha fome Eu só tenho que agora Tomar água E também descansar Um pouquinho mais Porque eu corri bastante Aqui pelo que eu tô vendo Tá super de boa Na moral Não escutei dinossauro Nenhum E também não vi nada Já faz um tempinho Que eu tô aqui até Só vou me virar E comer um pouquinho mais A carcaça do Orodromeia Aí ó Perfeito E já acabou Também né Eu já comi ela Hum é mesmo Vamos ali pro meio Só pra dar uma olhadinha Aqui nessa ilha Mas eu acho que não vai ter nada Senão eu já teria visto Óbvio E também ele já teria me caçado Se tivesse algo Mas vamos ficar olhando pro lado Não dá pra dar bobeira Só porque né Só porque a gente não viu nada Às vezes ele tá escondido E ó Deixa eu ver E Pelo que parece Nada mesmo Tá de boa Clear Beleza Eu acho que eu vou ficar por aqui Ou na real Eu poderia seguir reto De repente Subir aquela cachoeira lá E tentar encontrar Alguma coisa pra lá Porque tipo Não adianta a gente ficar aqui também E não ter mais nada Tá tudo bem Pode ter o Orodromeus ali Psitaco Essas coisas Mas isso não vai satisfazer a gente Depois quando crescer Tem que ver por esse lado Então eu vou atravessar aqui Vamos nadando E aí tentar subir o rio E ver o que que acontece Alguns momentos depois Eu tava aqui ó Subindo o rio E olha só o que que tem ali na frente Um filhote de Uta E um Uta Eles tão conversando entre si Já que tem o adulto ali Que eu tô vendo Eu vou passar bem defininho Aqui pelo canto Como quem não quer nada Eu vou sair correndo Eita nossa Eu achei que não ia dar de cara com nada Mas tem dois Uta ali E vai saber Quantos outros Uta Devem ter né Também Realmente Acabei fechando a pedra aqui Sem querer Mas tudo bem Vamos seguir adiante Ali ó Caraca Apareceu um para ali Sai correndo Nossa apareceu Apareceu um para ali do nada Quer dizer Eu nem vi Da onde ele veio Na verdade Eu posso ter vindo Dali de cima Ih ó o Uta gritando Tão caçando o para Vamos sair correndo aqui Nem olhar pra trás Deixar eles caçando Pelo menos O Uta não tá indo Atrás de mim né Tem que alimentar O filhote dele E o bando também Vai saber quantos que tem ali Deve tá tudo escondido Porque vocês já sabem Na verdade o que acontece né Tem um ali na frente Mas tem um escondido Surpresa Referência básica aí pra vocês Tá vamos correr Eu acho que tem um lago aqui A gente pode ficar por aqui Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Seu divertido Por favor deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço para vocês Nós vamos ficando por aqui Valeu Até mais E tchau Fui E aí 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 E aí